Evaristo Pizaral é mais treinador do Sampaio Correia. Nas próximas horas o presidente Tricolor estará anunciando um novo comandante. É Manoel e Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. É Manoel e Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credshop. É Manoel e Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Olá, torcida! Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários. Não esquecendo que a Manoel e Modas é parceira oficial aqui do canal Laércio Costa, narrador. Está na descrição. Siga a Manoel e Modas ali no João Paulo, na Avenida São Marçal 370, em São Luís. Pois é, Evaristo Pisa caiu do comando técnico do Sampaio. Quando a gente esperava que o ambiente fosse de calmaria, de tranquilidade, em virtude do jogo que foi o empate diante do CRB, embora o Sampaio não tenha obtido a sua vitória, mas fez até um bom jogo, mas não foi o suficiente para o treinador Evaristo Pisa se firmar no comando do Sampaio Corrêa. Afinal de contas, o Sampaio entrou no seu décimo primeiro jogo sem triunfar, sem vencer. E o Evaristo não conseguiu levar o Sampaio sequer a uma vitória sob o seu comando. O Sampaio, de acordo com as últimas temporadas, a paciência do presidente Sérgio Frota, ao que parece, entendeu que talvez o treinador não tivesse a experiência necessária para acomodar a equipe no ano do seu centenário, não tivesse a experiência em levar o Sampaio a chegar ao patamar que hoje a torcida, que a diretoria, que todos nós estamos esperando. E para que você seja essa pessoa, você tem que ter uma certa experiência. Não sei por que cargas d'água, o presidente trouxe o Pisa, que tem a sua primeira experiência, ou teve agora, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio fez um bom trabalho à frente do Asa, é bem verdade que se diga isso, mas na frente do Sampaio não conseguiu encaixar um bom trabalho. E aí talvez o presidente do Sampaio tenha pecado no momento da escolha. Para esse momento, uma equipe do tamanho do Sampaio, a gente sabe do talento, mas sabe também que é preciso e carece tempo para que o Evaristo pudesse implantar a sua filosofia de trabalho. Ah, mas já tem mais de um mês no comando do Sampaio, chegou no dia 8 do mês passado, então já teve todo esse tempo para trabalhar, já estamos chegando aqui a praticamente dois meses de trabalho, o Sampaio faria o quê? No dia 8, dia 12. No dia 8 ele chegou, dia 12 ele comandou o seu primeiro jogo no comando do Sampaio, perdeu. E de acordo com os resultados, com a atuação que a time vinha tendo e agora, então o Sampaio resolveu trocar o comando técnico. Era necessário? Sim, para trocar tem que ser agora, não adianta você esperar muito mais tempo, dar tempo ao tempo e de acordo com o que está acontecendo a nível de Brasil, caíram quantos técnicos agora? Se não vejamos. Começou com o Atlético Goianiense, vamos botar aqui o Atlético Goianiense aqui, que ganhou o Sampaio Corrêa, aqui dentro de casa, o Moza conquistou o quê? Conquistou o campeonato goiano, conquistou o campeonato goiano. Então você imagina que já traz na bagagem um título. Aí vem, na sequência de trabalho, não, também durou muito tempo lá, numa sequência de trabalho, na Série B, o Atlético Goianiense empatou com o Sampaio, depois perdeu o jogo, ganhou outro jogo. Está aí, não está onde o Sampaio está, que exatamente hoje o Sampaio caiu para a zona de rebaixamento, é bom que a gente também pontue aqui a respeito disso, o time do Sampaio, mas o Evaristo Pisa acabou então deixando o comando do Sampaio Corrêa. Foi o que o Sampaio hoje colocou, foi a seguinte nota. Evaristo Pisa não fará mais parte do comando técnico, não comandará mais o Sampaio Corrêa na temporada de 2023. Após longa conversa com o presidente Sérgio Frota, ficou definida a saída do treinador em comum acordo. Agradecemos ao Pisa pela dedicação e pelos serviços prestados ao Sampaio. Trata-se de um profissional competente, de excelente caráter, mas a decisão foi tomada com convicção e visando o melhor para o clube, destacou o presidente Tricolor. Frota adiantou ainda que já iniciou as tratativas para fechar com o novo treinador e fará o anúncio tão logo o negócio seja concretizado. Então, essa foi a nota exibida ainda há pouco pelo Sampaio Corrêa nas suas redes sociais. Então, está fora o Evaristo Pisa. Eu confesso que me chegou muito de surpresa pelo fato de que o Sampaio Corrêa, repito, tinha tido um comportamento diferente, inclusive em anos anteriores. Mas vamos torcer que dê certo. Acho que a maioria da torcida que tinha pedido a saída do Pisa, nesse momento, deve estar muito satisfeita com a saída do treinador com o anúncio do Sampaio Corrêa, em que ele não fará mais parte, não comandará mais o time. Como falava, está fora o Moza, caiu do Atlético Goiâniense, o Alex caiu do Havaí e tem mais gente que caiu por aí. Quem no mercado hoje tem o Guto Ferreira, é no mercado. Você tem o Alain Al, também está em disponibilidade no mercado. O que eu poderia dizer para o torcedor nesse momento? É que o Sampaio faça uma escolha boa. Profissionais capacitados, profissionais competentes, temos no mercado. Alguns estão empregados. E eu acho que tem um grande profissional no mercado que seria capaz de hoje dar uma alavancada no Sampaio, mas está empregado. E é o Marcelo Cabo. Eu poderia dizer aqui que o Marcelo Cabo, que depois do São Bento, quando saiu, saiu para alçar voos bem altos a nível de Brasil. Estão inclusive em times de primeira linha do futebol nacional. Mas, hoje está no clube do Remo, que é a terceira divisão. Não sei se o Sampaio entraria para trazê-lo aqui para o time tricolor. Algumas pessoas lá não gostam do Marcelo Cabo no comando do Remo. O Remo, se chegar a Guardiola, eles não vão gostar também. Vamos combinar aqui. O Remo, o que mais? O Atlético-NN, o Goiás, mesmo já estando lá na primeira divisão. Mas, existem dirigentes que, a perder um jogo, perdeu dois, perdeu três, daqui não fica, vai embora. O Vitória está segurando. Lá o Leonardo Condé, mas o Condé segurou do campeonato na Copa do Nordeste, viu o insucesso da equipe, mas o Condé usou da sua perspicácia, do seu poder de persuasão, com a diretoria, até mesmo com a torcida. E eles tiveram a paciência de esperar o trabalho do Leonardo Condé, que a gente sabe que é gradativo, é um trabalho que vai crescendo, crescendo, crescendo. Os jogadores vão assimilando aquilo que ele quer. Espero que dê muito certo. Lá no Esporte Clube Vitória da Bahia está dando, porque o time está bem no campeonato brasileiro. Teve agora o seu jogo adiado, porque estava decidindo tanto o Esporte quanto o Ceará, agora a Copa do Nordeste. E aí o jogo foi adiado, são dois jogos que vão acontecer na próxima quarta-feira, para fechar essa quarta rodada. Então tem alguns profissionais em disponibilidade, outros profissionais que estão empregados, mas eu creio que o presidente do Sampaio, que errou até agora, eu diria muito, nesse princípio, nesse planejamento, desse início de temporada, quando a gente esperava uma coisa, foi outra completamente diferente, quando a gente esperava uma base forte do Sampaio, para iniciar essa temporada, os jogadores que ficaram, parece que não assimilaram o que seria o ano do centenário, alguns, muitos, muitos foram desligados, alguns ficaram, o time foi remontado, para essa sequência de campeonato brasileiro, e por não obter sucesso, quantos jogos o Evaristo passou aqui na frente do Sampaio, se a gente fizer aqui uma contagem rápida, derrota diante do, aí o Sampaio empatou com o Campinense aqui, mas ele estava lá em cima, não desceu para estar ali, mas já estava lá, no dia 8, aí derrota para o Moto, depois o Sampaio Corrêa foi galgando, o seu espaço desclassificado, estava ganhando do Sergipe, empatou de 2x2, o time do Sampaio Corrêa começou o campeonato brasileiro, com empate diante do Atlético-Guaniense, com derrota para o Botafogo, fora de casa, aí voltou, perdeu para o Mirassol, de 3x1, viajou para esse compromisso, agora diante do, do CRB empatou em 1x1, tem a defesa mais vazada, nesse momento do campeonato brasileiro, o time do Sampaio, o ataque está inoperante, não marca gols, o esquema do Sampaio, o melhor jogo foi esse que fez diante do CRB, mas está pouco, por uma equipe que precisa ter boas exibições, precisa enfileirar bons resultados, para que verdadeiramente venha a ser uma das favoritas, uma das credenciadas, eu vou dizer assim, que brigue lá na ponta da tabela, por tudo que o Sampaio tem feito nos últimos anos, se posicionado muito bem, e principalmente no ano passado, no campeonato brasileiro, nesse momento eu tenho certeza, que o torcedor do Sampaio, está gostando, não pelo Pisa, pelo cidadão Pisa, não, é uma pessoa extraordinária, sensacional, pessoa do bem, podemos mesmo, nos à distância, a gente pôde acompanhar, o seu trabalho, a sua trajetória, no time do Asa, também acompanhamos à distância, mas a vida que segue, essa é a vida do treinador, não deu certo aqui, vai dar certo em uma outra equipe, com certeza, talento ele tem, talvez nesse momento, fosse mais difícil, com tanta cobrança, num ano tão importante, para o Sampaio Corrêa, em ganhar algo, já que até o momento, nada deu certo, campeonato Maranhense não deu certo, Copa do Nordeste não deu certo, Copa do Brasil, no meio do caminho, no início do caminho, já foi, já saiu do trilho, enfim, agora esperar, o anúncio do novo nome, aí para o Sampaio Corrêa, foi uma decisão rápida, eu confesso que, nesse momento, nos surpreendeu, não só a mim, mas, creio que a todos nós, pelo fato, de que, tem um jogo já no sábado, e, não jogou tão mal, diante do CRB, quando a gente imaginou, que o time estava se compactando, aí vem essa, essa decisão do presidente, Sérgio Frota, repito, aplaudido, claro, por muitos que queriam a saída do Pisa, queriam um treinador, mais experiente, e eu espero, que o presidente não erre, desta vez, que traga, o jogador, o treinador cascudo, capaz de, de absorver, e saber, como jogar, uma competição dessa, aqui é muito dura, é duríssima, é uma decisão, atrás da outra, assim, é a Série B, do Campeonato Brasileiro, embora, tenhamos, todas essas 38 rodadas, você viu que, quatro, já foram embora, aí nós vamos, trazer, mais ainda, 34 rodadas, temos pela frente, temos muito tempo, uma competição muito longa, só vai terminar no fim de novembro, e, então, tem uma estrada, e se era para trocar, se troque, realmente, agora, e que traga o nome, que seja aquele nome, o cara, o cara, o treinador, é o que o São País, está precisando, exatamente, nesse momento, para dar sequência a esse trabalho, que foi iniciado, e que, infelizmente, não deu certo, nós sabíamos, que, a preferência do torcedor, a preferência do próprio presidente do Sampaio, era pelo Léo Condé, pela sequência do seu trabalho, mas, sabíamos também, que ele não estava muito favorável, em ficar no Sampaio Corrêa, pela própria falta de apoio, e aí, ele pontuou, muitas das vezes, apoio do torcedor na arquibancada, apoio da federação, dos dirigentes, em acompanhar a equipe fora, da forma que o Sampaio, em muitos momentos, foi garfado, no entendimento dele, no entendimento da diretoria, da comissão, de todos nós, então, em muitos momentos, então, tudo isso refletiu, no que o Condé, e ainda mais a La Plata, né, o Sampaio não estava disposto, também, de se mostrar uma grana maior, naquele momento, porque você ainda não tinha, também, a certeza, de quanto você, iria ter, para a sequência desse campeonato, com tantas que falaram, podia ter muito, podia ter muito pouco, podia ter menos, do que vinham, acenando, uma possibilidade, com saída, da principal emissora, que tinha, né, as transmissões, só para ela, e aí, não, não deu mais, e entrou no circuito, então, muita coisa rolou, e por isso, o Condé, por tudo isso, que a gente já pontuou, preferiu, não ficar no Sampaio, alegou, problema de família, que não trabalharia, praticamente, esse ano, que a gente viu, depois de três meses, ele já estava, lá no Esporte Clube Vitória da Bahia, vinda que segue, para o Sampaio Corrêa, que trouxe, o Felipe Conceição, que não deu certo, Felipe Conceição, que trouxe, o Evaristo Pisa, não deu certo, o Evaristo Pisa, uma pena, não deu certo, e agora, que o Sampaio, não erre, nessa contratação, que traga o treinador, o treinador, o cara, capaz de pegar, e alavancar o Sampaio, colocar o Sampaio, de volta nos trilhos, e lá, ao final, da 38ª rodada, do Campeonato Brasileiro, que todos nós, estejamos sorrindo, com acesso, à elite do futebol nacional, porque o time do Sampaio Corrêa, verdadeiramente, hoje, ele necessita, precisa, o Sampaio bem, é o futebol do Estado do Maranhão, sorrindo, e crescendo, a cada momento, então, agora, galera, vamos apenas torcer, que o Sampaio, anuncie o nome, que a gente espera, um grande nome, para conduzir, os destinos do Sampaio Corrêa, levar o Sampaio, no mais alto do pódio, se não for no mais alto do pódio, mas que esteja ali, na vice, como vice, como terceiro, como quarto, porque só quatro, vão acender a SNA, do Campeonato Brasileiro, eu vim aqui, para dar esse recadinho, aí, para você, para lembrar, que você, não deixe de se inscrever, aqui, no nosso canal, inscreva-se, e é muito importante, que você esteja com a gente, que você acione o sininho, aí, para ser notificado, de uma notícia dessa, por exemplo, chegou agora, fresquinha, com a saída do PISA, do Sampaio Corrêa, é importante, que você, acione o sininho, para ser notificado, e mais ainda, seu joinha, importante, compartilhe, e deixe seus comentários, uma excelente noite, para todos nós, fique com Deus, e até mais.